E pra quem não sabe, a Tuma significa gol e o locutor gritou mais uma vez quando o Marquinhos fez 2 a 0 já no segundo tempo. Acompanhe. Cinco minutos depois foi a vez de Luiz Antônio aumentar Flamengo 3 a 0. Yomo Sono que já jogou com o Pelé no New York Cosmos cobrou falta e Cris Macapuque descontou. Pouco depois Marquinhos marcou o seu segundo gol na partida e o quarto do Flamengo. Olha o lance pela direita. E o Marquinhos. O Yomo Cosmos ainda teve tempo para fazer mais um com Sean Donnelly. Final Flamengo 4, Yomo Cosmos 2.